Rafael era um pouco mais de 3 horas da manhã quando começou a briga em uma casa noturna que fica na avenida Rondon Pacheco. De acordo com o boletim de ocorrência, tanto a vítima quanto o autor foram colocados para fora do estabelecimento. A briga continuou. A polícia militar veio até o local e conseguiu apaziguar a situação. Mas assim que os militares foram embora, o suspeito foi no carro, buscou um revólver calibre .38 e disparou contra a vítima, que foi socorrida ao Hospital de Clínicas de Berlândia. Sérgio Rodrigues Lima, de 31 anos, foi socorrido em estado grave, estava inconsciente e teve os sinais vitais estabilizados na unidade de saúde. Nossa equipe procurou os proprietários do estabelecimento comercial, mas eles não quiseram gravar entrevista e nem ceder as imagens das câmeras de segurança. Eles informaram que todas as pessoas passam por revista ao entrar na casa noturna e que passam também por um detector de metais e que não é possível entrar com armas. A briga aconteceu do lado de fora e os tiros também. Com imagens de João Batista e Larissa Marques para o Balanço Geral. Com imagens de João Batista e Larissa Marques para o Balanço Geral.